Fala galera, Zach Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal E hoje eu estou aqui em cima, né mano? Estou mais aqui em cima, cara Bom, hoje vamos fazer um vídeo mais diferente aqui Eu sei que está com aquelas barras do lado preto aí Que legal, porque eu estou com o monitor de tubo Antes de começar aqui o negócio Bom, hoje vamos falar dos programas que eu mais utilizo Na linha de comando, via CLI, né? Que é o Command Line Interface, tá? Então, os programas que eu mais utilizo aí No terminal Esses são oito aqui, é isso? Eu fiz uma listinha aqui, eu anotei São oito programinhas que eu utilizo, tá? Com frequência, muito mesmo E tem vários outros, é óbvio que tem vários outros softwares aí Tipo, não está na lista, né? A gente vai falar no final aqui desse vídeo Os que não estão na lista, que eu utilizo muito Aliás, que eu utilizo, mas com não tanta frequência, beleza? O primeiro da lista aqui é o editor de texto Vai ter essa lista tudo aí embaixo na descrição, ok? O primeiro da lista é o editor de texto Então, eu uso muito o editor de texto Seja pra programar, pra escrever, pra qualquer coisa, cara Eu utilizo muito o editor de texto mesmo, tá? Então, eu usava muito o Nano e o Gedit O Gedit é com interface gráfica, né? Mas, eu parei de usar o Gedit faz um tempinho Então, eu parei mesmo e falei Ah, não quero mais Gedit e estou usando só o Nano Então, o editor do Nano, cara, ele é bem simples de ser utilizado É um cara que... Enfim, mano, é bem legal de se trabalhar E ele é leve, tá? Ele é bem levezinho Tem gente que gosta de Vim Viar, que aqui no Slack era o Pico O Pico não, é o Elvis, né? Que emula ele Tem gente que gosta do MX, enfim Mas a minha preferência é do Nano, tá? Editor Nano, todo o texto aí Ele está na versão 3.2, como você pode ver E tem um mini curso aqui no canal Que a gente está fazendo De 12 ou 13... 12 aulas, tá? Então, está na quinta aula, por enquanto E você pode dar uma olhada para aprender mais sobre o Nano Então, eu uso muito o Nano, tá? Eu adoro ele Enfim, cara Ele é bem legal de se trabalhar, tá? Então, o Naninho aí É o editor de texto que eu mais gosto de usar O segundo cara é para ouvir música, tá? Eu estou olhando para o lado que eu fiz uma lista Para não me perder aqui, né, cara? Para não esquecer de nada O segundo cara é para música, tá? O que eu uso para ouvir música no meu dia a dia? Eu uso bastante músicas, tá? Eu uso o Mock Para quem usa o Slacker, ele vem por padrão também Então, o Nano vem por padrão E o Mock também vem por padrão, tá? Para fazer a chamada aqui é MockP Ou MockP, tá? Faz a chamada assim e já entra Aqui você vai navegar Deixa eu só voltar aqui Ele vai ter os diretórios para navegar Você usa o direcional aqui Eu não vou falar todas as teclas dele aqui Mas só por cima, tá? Então, eu vou navegar na minha pasta Deixa eu ver uma música aqui Qual que é uma? Um Black Sabbath Vou botar qualquer música aqui, tá? Então, ele tem coisa simples Coisa leve e simples Ele tem informação aqui Da música, né? Segundos, minutos, enfim Os Kbytes Aí tem o que ele é Tá tocando estéreo e tal Aqui eu posso repetir, né? Ou botar em aleatório Então, para botar em aleatório Que é o Shuffle É o S maiúsculo, tá? Então, tem que apertar o caps look aqui E ele já vai acender ali, tá? O Repeat é o R maiúsculo E o Net é... Opo, é o N não Esse aqui eu nem sei o que é na verdade Mas é assim, tá? Então, o Shuffle que é para aleatório O S maiúsculo e o Repeat É o R maiúsculo, tá? E o... E o controle de volume também Porra, esse aí é o essencial, né? Controle de volume é o sinal de maior e igual Então, tem que apertar Shift Você vai ver o Master aqui, ó Que ele vai reduzir, ó Menor, né? Estou apertando o sinal de menor aqui Que é a boquinha, né, galera? Para quem não sabe Deixa eu abrir o teu terminal Que é essa boquinha aqui, tá? Então, reduz e aumenta, tá? Deixa eu voltar E se eu quiser, tipo, dar em mais Por exemplo, aqui, ó Deixa eu botar aqui Em 100% Se eu quiser reduzindo, por exemplo Eu aperto Alt 1 Ó, ele vai para 10% Alt 2, 20% Alt 3, 30, 40 E por aí vai, tá? Até o 9 aqui, tá? E aí depois eu posso aumentar Eu basicamente uso assim Ah, eu quero, porra, 50% Alt 5, pronto 50% Tem o Pause que é o espaço Ele já vai dar o sinalzinho ali Que pausou a música, tá? Se você quer ver, enfim Ele tem várias outras teclas aqui Não muitas Mas tem algumas outras Você pode vir aqui É... No Interrogação Que ele vai ter Ele vai ter aqui O... Todos... Os... Os... Ilhas dele, né? Os atalhos que ele tem aqui, tá? Não é muito São alguns A maioria faz a mesma coisa Quase igual, tá? Você pode vir aqui e olhar Para sair Se eu apertar aqui, aqui, ó Deixa eu até botar aqui, ó Tá tocando Black Sabbath aqui Vocês não estão ouvindo Ainda bem, se estão ouvindo Me dá uma... Uma fodida Se eu apertar um Q minúsculo Ó, ele sai E tá tocando a música aqui ainda Ó Vocês estão ouvindo? Tá tocando a música Então eu posso fazer outra coisa aqui Navegar E ele vai tá tocando Tá? E pra mim isso aí mesmo Q maiúsculo O Q maiúsculo Então eu tenho que apertar o caps look Q maiúsculo E agora parou de tocar a música, tá? O Q minúsculo Ele sai e fica em background Você pode fazer outra coisa, né? Se quiser utilizar o mesmo terminal Tipo, um TTY E o Q minúsculo Aliás, o Q maiúsculo Ele sai mesmo Ele mata o processo, tá? Antes, cara Eu fazia de uma maneira bem tosca Então eu dava um Q minúsculo aqui E depois dava um Q all, né? Pra matar Um Q Pra matar o Mok Opa, Mok Mok Opa, agora não tem Sei lá, o processo Mas eu matava sim o Mok, tá? Eu matava com o Q Eu ia lá e matava o processo dessa forma Depois, pô Eu vou ter que ler essa porra Deve ter algum controle Olhei e queima isso Isso faz tempo que aconteceu Mas aconteceu comigo Vídeo, cara O que eu vejo de vídeo aqui, tá? Eu gosto de usar aqui pra ver meus vídeos Eu tenho até um Um filmezinho aqui Que eu peguei do Nidvan Só pra mostrar Quando, por exemplo Eu não vejo clipes aqui no PC, tá? Mas Pra mim Vem, por exemplo Um vídeo que eu gravei aí Pra ver como que tá a qualidade E tal Como eu tô fazendo agora Vídeo aulas, né? Eu uso o Mplayer, tá? Eu usava muito o FF Play O FF Play é uma extensão do FF MPEG E você tem que passar o parâmetro lá Na compilação pra ele ser ativado, tá? Então tem que ser o Enable o FF Play Lá pra ele ativar Porém Eu tô sem o FF Play, tá? Então Eu acho que eu compilei o FF MPEG Sem o FF Play Então eu uso o Mplayer, tá? Quando eu não tenho Se eu tô num lugar Não tem FF Play Não tem o FF MPEG Eu uso o Mplayer Que normalmente tem, tá? Então eu vim ali de comando Eu faço o chamado aqui E já era Então o Mplayer é o nome do clipe aqui, tá? E ele vai abrir aqui pra nós Ó que legal O F aqui Ele tem o controle todo bonitinho, né? Tocando Nirvana aqui Se eu usar o direcional pro lado aqui e tal Ele vai pra frente Que é o próprio controle do Mplayer, né? Ó que legal Tocando ali bem legal, né? Bem bonitinho Pra mim aumentar e baixar volume Asterística aumenta Ele, ó Tem a amostra ali E a barra que é do lado aqui do asterístico Se pegar o numeral O numérico aqui A parte numérico do teclado Ele abaixa o volume, tá? Pra frente ele vai Ele pula pra frente o clipe, né? O vídeo E tem a parte do delay Tá? Pra cima ou pra baixo também vai Ele aumenta mais, ó Acho que ele aumenta em 10 em 10 aqui, ó Pra cima e pra baixo, tá? Então eu uso o Mplayer pra isso Pra matar o Q Apertou o Q e ele cai fora, tá? O Mplayer, cara Eu não consegui achar Eu uso... É só isso aí, tá? Normalmente eu uso pra pular E pra frente e pra trás E o controle de volume É isso que eu uso Beleza? Então eu uso o Mplayer Pra fazer esse processo aí, tá? Pra ver vídeos normalmente Ou o FF Play Que ele tem uma interface gráfica Bem parecida aqui com o Mplayer Uma interface bem simples Mas o FF Play Ele consegue ter um controle ali Você consegue ter um controle no clique Mas eu prefiro o Mplayer ainda O Mplayer é bem potente Bem legal Uma coisa que eu quero passar É que o Mplayer M-Mplayer eu ia falar O Mplayer Se você compilar ele Sem a opção de gráfica Ele vem só via linha de comando Então ele é bem poderoso Juntamente com o VLC Só que eu odeio o VLC Enfim Eu não gosto do VLC nem um pouco Deixa eu tirar aqui Pra mim não me perder Então o vídeo é isso aí O Mplayer já vem pro padrão Na instalação full do Slack Então é só chegar e usar O Webcam Que eu tô usando aqui Vocês estão me vendo Oi, tudo bem? Eu uso o Mplayer também Pra Webcam Deixa eu matar a minha Minha cam aqui Matei a minha cam E eu tenho um script Tá gravando aqui com o SSR E eu tenho um script Lá em o SR Bean Adivinha o que eu uso Pra fazer a chamada Eu uso também O próprio Mplayer Então esse é meu script aqui Bem legal, né? Um script bem simples E eu uso o próprio Mplayer Pra fazer a chamada Da Webcam Então se eu usar aqui o Webcam Aliás, Mplayer Por exemplo aqui TV Dois pontos Barra, barra Barra, dev No meu caso Vídeo zero Ele vai fazer a chamada Da minha Webcam Legal, né? E eu uso o script Pra não precisar ficar Traçando sempre esse comando Então o que eu faço? Só dou um Webcam aqui E já era, mano Deixa eu voltar pra cá Deixa Eu vou pausar o vídeo Só pra não ficar tão extensa Então basicamente é isso Eu uso sempre o Mplayer Uma coisa bem legal Que eu queria passar também Rapidinho É que o Mplayer dá pra tocar Vídeo em Aski, tá? É, pra apresentar Se eu usar aqui Deixa eu ver, ó Vídeo de Puds É... Kaka Acho que é Kaka Smell, deixa eu ver Nivana Deixa eu ver se vai tocar aqui Ele toca em Aski, ó Que legal, ó Tá tocando Ele é o pezinho mexendo Começa o clipe do Smell O que te inspiram Deixa eu ver se parece o Kurt Mais pra frente Ó, o Kurt Então em Aski Não é bem legal, né? Mas dá pra tocar com o Kaka E com esse cara aí Legal? Com o Mplayer também Nada a ver com o Mk Então o Mk eu uso o Mplayer Sempre Eu usava muito o GabiC View Tá? Que era vindo com interfacezinha e tal Só que pensei Porra, pra que, né, velho? Você já vem pro padrão Não tem por que eu baixar Então o Mplayer Eu utilizo também pra Mk O chat Pra mim, pro chat É... Eu usava o Telegram Agora eu não tô mais usando Então tem um cara Que é o Telegram CLI E eu usava o Telegram Via linha de comando também Tá? É bem mais interessante Que o próprio gráfico É bem mais fácil Bem mais simples Mas eu não tô usando Então já caiu da minha lista Eu não tô usando mais o Telegram Parei de usar Então eu tô usando somente Pra chat o IRC O IRC também é bem fácil De ser utilizado Tá? É... Deixa eu entrar no IRC aqui Então ele é um IRC Pra quem é dos anos 90 E até no comecinho Dos anos 2000 Usava muito o IRC Tá? Que ele me conecta Tudo certinho já Caminha sem E é bem fácil ser utilizado Então por exemplo Barra J É... Hashtag, né? O jogo da velha O nome do canal Aqui pro Slackware é 2 Tá? Slackware Ele já entra E eu tô aqui Hello Tá? É pra mim alterar Por exemplo Barra J Amazon S Deixa eu entrar aqui No canal da Amazon Ele mostra quem tá online Então o Adios Kiddes O baiano O Josézinho Que vai ver esse vídeo Com certeza Então mete um like aí José E eu, tá? Se eu quiser alterar aqui A... Por exemplo A janela Eu posso botar barra Window Tá, tá, tal O comando Eu posso usar o alt E o direcional Aqui, ó Tá vendo? Eu tô aqui Só pra ver por aqui Eu tô no Amazon S Vou alterar Agora eu tô no Slackware Alterei E tô aqui no NIC Server Pra fechar a janela Window Close Ele fechou Tá, ó E vou alterando Aqui é o principal Pra H aqui Barra Clear, né E tá por aí Tá? Pra sair Barra Kit E ele sai fora Então uso muito o Iris Tá? U muito menos Tem na linha de comando Pra passar aqui Menos W Que é Password Menos C O... O... O servidor Então ir.fnur.org E menos N Eu acho que é Agora eu não lembro Eu acho que é menos N O NIC, tá Eu nem lembro se é menos N Vamos dar até uma olhada Que eu uso sempre Auto Connect aqui É... É menos N, tá Ou traço, traço, NIC O cachorro ficou aberto Então eu sempre uso O Iris Eu uso muito o Iris Eu deixo aí com o terminalzinho aberto E já era, tá Então chatzinho O Iris E tem outras alternativas Tem o WeChat também Que é legal e tal Então, enfim, tá É... Navegador Cara, navegador é uma coisa assim Eu não consigo É... Não consigo, cara Eu... Assim, usar somente Por exemplo Via... Via... Via CLI Eu uso muito o Links, tá Então o Links aqui, ó Ele abre essa tela E fica preto, né Então tem duas alternativas Tem alternativas Eu posso passar Links aqui Que é o navegador Via CLI E o site Já que ele vai conectar Tá, ó Conectou no Google Que é pra sair Ou eu posso passar aqui Links Ele vai abrir E apertar G E o nome do site, tá Slackware.com Opa Ele vai conectar Tô no site do Slackware Então posso navegar aqui, né Ó Opa, isso aí Não sei por que eu saí Slackjef.com.br Eu uso muito o Links, cara Só que assim Eu parei de... Eu parei de usar tanto Aqui tem o meu... Meu boldozinho Eu parei de usar tanto, cara Porque realmente É meio chato, tá É meio chato por quê, Jeff? Porque, porra A gente faz vídeo pro YouTube Tem que sempre estar acompanhando e tal Eu sei que tem o framebuffer Vai ter gente que fala Ah, eu tenho o framebuffer lá Mas eu não curto muito, entendeu Então eu uso o Google Chrome Mas... É... Normalmente no meu dia a dia Assim, quando... Pô, eu quero ver um changelog Eu quero fazer isso aqui rapidinho Uma pesquisa Pô, eu vou pro Links, tá Mas eu uso o Chrome aí pra... Pra ficar visualizando Normalmente o que eu preciso Que seja rápido Então eu tô ali programando Pô, preciso ver uma dúvida Então, google.com Já boto aqui Já tô na mesma área aqui Já era, mano Ah, como... Procurar lá Fazer as suas pesquisas E o que é pra sair O Links é legal também, cara Pra baixar pacote, por exemplo, né Por exemplo aqui Deixa eu botar no Slack Jeff Só pra mostrar Ó, vou achar aqui Pro meus programas Meus pacotes pro Slack Então eu venho, ó Que legal Minha tabela Meu site foi feito Pra usar via... Via... Via terminal, tá É só apertar o D aqui Ó, ele vai baixar Eu posso passar aqui Um... Um diretório, por exemplo Aqui, ó Barra imajus, por exemplo Tá Ele vai ser salvo lá É... Se eu clicar aqui, ó Aqui em cima Ó, ele já passa Ele tem um menuzinho Dele aqui, tá Ó, tudo bonitinho Bem legal Você pode clicar É só clicar aqui em cima Aqui, ó E ele vai abrir, tá Fechou? Bem interessante o Links Eu recomendo Vai ter gente Ah, mas eu não gosto Mas tem outros Eu gosto do Links Porque vem por padrão No Slackware, cara Então eu não preciso Baixar mais nada Slackware é completo, né Fazer o quê? Jeff, cadê o logo? Tô sem o logo Tem que fazer outro Então o Links Eu utilizo bastante Com muita frequência Pra navegar na internet, tá Imagem Como que eu vejo Minhas imagens aqui? Eu uso muito o Fê Muito mesmo, tá O Fê não é O Fê não é Não faz parte Não vem com Slackware Pro padrão Infelizmente Um dia Vou até recomendar pra vir Mas ele não vem pro padrão E eu uso Bastante o Fê, tá Pude usar o Jic Por exemplo O Jic ele vem É Ele vem com Opa, cadê o image? A Pictures Ele vem já Pronto aqui, tá Mas é a chamada Na verdade, né Mas eu por exemplo Jic É Brasil Aqui, ó O Jic Ele vai abrir aqui O negócio Só que ele não é Vim Interface Entendeu? Ele não é Vim Interface Na verdade Aliás, ele é Vim Interface Eu fiz a chamada Dele no terminal Então não muda muita coisa Aqui não, né Não muda nada Então eu uso o Fê Então é Fê E já era Isso sim Ele fez a chamada diretamente É bem mais leve Isso aqui, tá Pra ampliar a tela Aqui, ó Só direcionalzinho Tá Deixa eu botar assim, ó Então é Pra cima e pra baixo Eu consigo ampliar a tela Tá Eu não consigo usar o mouse aqui Só pra fazer Essa aqui a opção Auto Zoom E tal Bonitinho Mas Normalmente eu faço isso aqui, tá Eu vejo a imagem assim Aqui no Um F aqui Pra aumentar Pra dar um full screen E já era Tá É assim que eu faço Beleza? Bem simples O Q pra sair aqui também Opa Eu saí aqui do negócio Ah, meu Deus do céu Pronto Tinha clicado Quando eu clico em cima Ele cai Vou ter que bolar um plano aí Pra não cair depois Beleza? Então o Fê Eu uso pra visualizar a imagem Tá O Fê eu utilizo com bastante frequência Bem legal O Fê bem simples de ser utilizado E ele é bem levezinho Tá Então o Fê eu utilizo com muita frequência Inclusive aqui o wallpaper Aqui do I3WM Que vocês estão vendo Do Slacker aqui É Ele tá Usando o Fê Tá Eu uso o Fê pra isso Ok É pra tirar screenshot Como que eu faço? Eu uso o import Tá Comando import Comando import Ele já vem com o Imagimagique Tá Ele é Uma extensãozinha ali Que ele vem com o Imagimagique Então se você tem a imagem Magic Não sei se é Magic ou Magic Tá Eu chamo de Magic Então quando você bota o Magic Aí o Imagimagique Imagique Ele já vem com o import Então o comando import Aqui ó Se eu tirar import E o nome da imagem Por exemplo GF.png Ou sei lá JPG Ele vai abrir uma cruza Aqui onde eu posso selecionar Aqui Tá vendo? Então selecionei Ele tirou A print Cadê aqui ó GF né Então Fê GF.jpg Ó A imagem ali foi tirada Tá vendo? Ó Que legal Tá E se eu botar import Traço window Isso aqui é uma dica rapidão Tá Window Root Root O nome da imagem J.jpg Ou GF.jpg Tá Ó Ele vai tirar automaticamente Da full Da full Escolha Então Fê GF.jpg Ó Ele tirou fullzão lá Tá vendo? Ó Fullzão ali Ok Até minha cara de retardado Tá Então tira fullzão Bonitinho Sem enrolação Então eu uso muito Comando import Que ele faz parte Do image magic Tá Ele faz parte desse pacote aí Ele não vem pro padrão no slack Tá Tem que botar aí Por sua conta Ok É um cara que eu uso bastante Outro cara aí Que também eu uso Pra encerrar aqui É o e-mail Né mano Não tem como Eu não usar e-mail Eu uso com muita frequência Pra trabalhar Tá Então o que que eu uso? Eu uso aí O munch Tá Posso fazer um vídeo aí Talvez mais pra frente Configurando ele Então o munch Que chamou o munch Ele já conecta Aqui Ele tá conectado No meu e-mail mesmo Tá Então ele tem algumas funcionalidades Aqui Interrogação pra o help dele Tem muita coisa Tá galera Muita coisa mesmo É page O page Dao aqui Pra subir e descer Tá Então eu uso bastante É Ou aqui né O prev page Aqui ó Tá Pode usar por aqui também Ok Eu uso bastante O munch Né Então ele tem as previações Aqui por exemplo Pra mandar um e-mail M Ó To Aqui embaixo Ele já tá mostrando Vou mandar aqui Root Arroba Slack Jeff .com .br Subject Que é o título Vai se fuder E aí eu mando minha mensagem Que o meu editor já tá programado Pra ser o nano Só pode botar o viá E o emex Enfim Ou um gráfico também Oi Tudo bem O control O control x Pra sair Que é aqui no nano Aí o y Pra enviar Ou o a Aqui pra taxa File Que eu posso Anexar alguma coisa Né Tipo uma imagem Ou algo do tipo Vou apertar isso pra enviar Ele já tá botando aqui pra enviar E ele vai enviar o negócio Tá O meu framebuffer Eu voltei pra atualizar A cada 15 segundos Então eu posso ficar aqui aberto Ele vai ficar atualizando A cada 15 segundos Tá Então eu vou ter que abrir e fechar Vamos ver se já chegou o e-mail Chegou Tá Entrei Ó O e-mail tá ali Ok O i pra sair E o d pra deletar Eu posso atualizar o framebuffer Só que É Eu nunca Eu nunca dá certo Então eu sempre faço assim Eu saio Aí eu abro e já Aí ele deletou a mensagem E tem várias Várias opções Só botar a interrogação Você vai ver Todas as teclas Aqui que ele tem É muita tecla Muito mesmo Ok Então eu uso Esses programas Que é pra sair aqui Tá Eu uso Esses são os programas Que eu utilizo aí Com muita Com muita frequência Tá galera Muita frequência mesmo Então Enfim Vou fazer uma parte 2 Aí dos programas Que eu uso Uso Mas não com tanta frequência E aí eu disponibilizo Aí um vídeo Pra mostrar pra vocês Beleza Não esqueça aí Meus cursos Slackjef.com Parabamba Slackjef.com.br Barra cursos Dá uma olhada lá No meu site Tem cursinhos Dá um pacotão Que tá bem barato Tá É Transferência Ou depósito Tem Tem mais desconto ainda Então dá uma olhada lá Bem legal Tá Até o próximo vídeo O jefe vai embora Agora Fui Vê assistir o próximo vídeo Se inscreve no canal também Fui Não funciona Agora vai Tchau Tchau Tchau